Olá, tudo bem? Já está em vigor a medida provisória que muda as regras da certidão de nascimento. A partir de agora, ao fazer o registro de um recém-nascido, os pais poderão escolher se a criança vai ser natural de onde foi o parto ou da cidade onde moram. Até então, somente poderia constar no documento municípios que possuem maternidades. Essa alteração deve beneficiar milhares de famílias e regiões brasileiras que ficaram décadas sem registrar nascimentos. Com a iniciativa, o governo terá acesso aos índices de natalidade detalhados de cada município e assim poderá desenvolver políticas públicas específicas para cada região. A medida vale para todo o território nacional. Até mais!